E fala galera, estamos em mais um vídeo, mundo branloca e o nome do jogo é Murder Mystery 2 galera Nós estamos aqui pra ganhar a bag do murder galera A gente tem que ser xerife ou inocente, não pode ser murder Xerife galera, aí Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho galera Bora ganhar a bag galera Isso vai estar me ajudando muito Aí galera, já peguei aqui, já ganhei a bag, já ganhei a faca Então galera, emblema concedido Galera, a gente tem que matar uma pessoa aqui, é chate, cadê? Como que eu mato? Meu Deus galera, como que eu mato? Ah! Y Não Meu Deus galera, como que eu tiro? Eu só quero que alguém me mate Galera Mas aqui ó, tá mirando Peraí Aqui galera, ó, vai, 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 tira, tira, tira Ó, agora ele tá mostrando quem é, ó, eu vou ver É quem? É quem cara Galera, tira, 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 tira Galera, você não tá atirando Tá aqui na tela Galera, vai, 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 vai Ah, tava desequipado? Não, não, não tava mais Como, galera? Como, 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 como Galera, será que aqui também tinha uma bag? Eu acho que não, mas tudo bem Eu vou subir aqui Tentar tirar nele aqui Deixa eu ver se ela é um murder Mas galera, o mais apropriado é reiniciar aqui Porque a gente ganhou a bag E galera Eu Vou Ah, galera, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho Fui